Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de mano Até que fim, tô trazendo uma série nova aí pro canal Essa série que cara, eu fazia meses que eu tava prometendo que ia trazer essa série aí pro canal e nada deu trazer E mano, vamos trazer aqui a série 9 a 0 Mano, essa série eu já expliquei como ela ia ser no Facebook, mas eu vou explicar aqui Mano, essa série é mais pra zoar, tá ligado? Essa série quando eu trouxe ela é sempre com os caras do clã, sempre com muita gente, pra gente não zoar E todo mundo, todo mundo sem exceção jogando de 9 a, mano, pra zoar mesmo, tá ligado? Pra loprar mesmo, a bagaçaia E mano, tô com o Ninja, você apresenta aí Ninja? Qual é a sala? Eita cara, o Reignória 328 E aí galera, beleza? Você apresenta aí Slow E mano, vamos lá, vamos jogar, vamos ver o que eu consigo fazer com essa arma Essa arma que a galera de que é muita pelona, de que é OP e tá E mano, eu não tô achando isso tudo não, hein? Tô achando isso tudo não O respawnzinho, 3 segundos aqui Ó, eu já digo uma coisa Tô na minha, uma cotinha nova que eu fiz aí, uma cota fake 9 a estroite Beleza, pega um moleque ali Não, o moleque vem de lado, parceiro Parceiro não faz isso não Ô toleto de bota Mano, pera aí Tô na minha não, porque É Ninja Ó, vocês podem ver que tá todo mundo com a mesma terminação 9 a estroite, aí 9 a slow ali, pera aí que eu mostro E eu tô positivo Multi-kill Virei fã de slow Que merda, mano Para, véi 3 cabas tirando A galera fala que essa arma é OP É, muito OP É sim Ó, véi, eu dei Meu Deus Então só eu não tô sabendo jogar com ela Na sua mão Na sua opinião Mano, slow faz a gente dar boquinho Para, véi Só cry Pera aí Ah lá, mano Ah, o cara Ô, meu Deus, mano Faz isso não, véi Eu vou tocar a granada ali Aquele moleque vai sair voando Que nem Papangulou Pô, meu Deus Tu é chato Isso é horrível A pessoa tá tão ruim Que essa arma tem pouca bala, tá ligado? É, ruim A pessoa vai descer o dedo Aí ele se agacha Que misto, véi Ah lá, mano Ah lá, véi Para, mano Aqui quem tá de queque Sou eu, tá ligado? Moleque tem 9 a, tá ligado? E eu tô positivo Por que essa porra na mão dos outros é tão boa E a do cabo é uma média, hein? Na minha tá também Seria isso tudo, não, pô Eu tô tendo umas dificuldades Técnicas Pra efetuar Os disparos com ela Ah, que slow Tá até ficando positivo, mano Só, só chora Não, sobe, mano Sobe Aí, aí Acaba a bala Acaba a bala de tudo Tá ligado? Já pegamos o Ace Mano Já pegamos o Ace Vamos lá Partiu Vem, Leque Vem mais aí Eita, caraca Já tem um Leque E fazendo multi-kill ali E o Mito Beleza Ah, pegamos o moleque ali Sobe aqui Vai dar o pulozinho do gato Caraca Olha o tanto de gente Ah, moleque O cara aí me matou Bele, mano Já tamo com esse Isso é o que importa Até agora não vichou não, hein, mano Tô quicando Tô quicando Tô quicando, mano Ô, louca Ah, mano Já começou Ih, deu merda Quicou Ó, rapaz Pronto, mano Consegui Consegui o que eu queria Vamos pra outra sala Pronto Daqui a pouco eu volto, mano Em outra salinha A gente grava Mano, voltamos aqui Mais uma salinha Agora um EGT Vamos ver qual é a opinião Da galera Sobre as nossas armas Sobre as nossas Como é que eu posso dizer As nossas skills Com essas armas Muito difíceis De se jogarem Tá ligado E, mano Slow já entrou Slow já entrou Ninja já entrou Pronto Partiu a lopra, mano Partiu a lopra Eita, já peguei Mano, já tô pegando Já peguei até de granada Tirou uma HP top Pera aí Não, acaba a bala não, mano Acaba a bala não O mais ruim dessa arma É porque acaba a bala Rápido demais, beleza Já pegamos aqui 9A E o massa que eu tô Praticamente Agachando de 9A Tá ligado Acaba a bala Não, mano Caraca, tá acabando A bala muito rápido Esse bagulho E é rustido Tudo de pistola Mas, ok Mano, esse tá com 18 Eu não sei Se dá pra gente Chegar lá Mas Mano, eu tô 9A Nada é desimposto Bota a cara ali, mano Bota a cara ali, mano Não, mano Tirei o capacete Tirei Quantos O moleque Ele tem 3 capacete Não Ele é GM com uso Meu irmão Ele tem 3 capacete O moleque ali Vocês vão ver A galera que tava assistindo o vídeo Aí viu que eu dei 3 Tirei na cabeça do moleque O arma que tá atirando Torleto de bode Batei outro na granada Olha Otávio Ah, mano Agora eu tô morrendo na granada Para Eu vou pegar esse Esse do moleque Partiu Bora O time da gente tá perdendo A gente tá com 9A Tá de 9A Ele ainda tá perdendo A gente tá de 9 Mano A frente e avante Eu tô positivo Eita, buguei A gente ainda tá perdendo Beleza Pegar um moleque ali Beleza Agora Agora O seu capacete Não for não Não foi? Beleza Ah, mano Faz isso não, velho Faz isso não, parceirinho Mano O único ponto ruim Da 9A É pouca bala, mano Na moral O único ponto ruim dela Eu acho que é o número de bala Que é muito pouco Mas pra mim A galera fala que Cris é apelão Pergunta A galera pergunta pra mim Qual a arma Destrói que mais apelona Que tu acha no próximo Vai pra mim É a 9A É a única arma que eu choro Mano, eu choro pra 9A Por isso que eu tô fazendo A sério com ela, velho Pra passar a raiva Não, pra descontar Um pouquinho da raiva Tá ligado? É, a galera usa Aí usou Tô positivo Mas eu tô quase ficando negativo Ô Slow Slow Não faça vergonha não Parceir Tu tá de 9A, velho Vamos ficar positivo, meu irmão Bora a bola Mano, partiu Vamos ver se essa sala Não fica Eu tô 9A Oi? Eu não tô 9A Então eu não posso falar nada Mas tá de uma arma Bem semelhante A SL, tá ligado? Tô não Não, mas é muita coisa É não Não é nada Não é nada Nada O cara tá de hack Já começou a ler Eu não sei se é comigo Mas enfim Calma É com o Slow Você não sabe? Eita Meu Deus Chamaram Slow Olha meu Cadê Olha meu Cadê Slow Tu é doido Chamaram de hack Fiquei fã do Slow Depois que ele vai pegar O Slow Ai meu Deus Ai Pediu esse país novo Eu fecho o canal Ô Eita Tô brincando Pode tu falar assim Mas pior que a minha Ó os moleque O moleque Cadê recolho Mano Se for comigo Já vai logo responder Essa arma não tem Desculpa Só Tá escasso É Essa arma aqui Não tem recolho O moleque ali Respondeu Do jeito muito sensível Tá ligado? Olha o chato ali Ele mandou tomar Na cavidade rugosa Fica localizado Na parte inferior Da lombada dele Na lombada Tá ligado Da lombada Não Tá avenida É a onda Eita meu irmão Tô ouvindo 2 barra 11 Ei rapaziada Vai acabar aí a partida Mano Ó Eu até agora né Não fui guicado Dessa sala Então isso é Isso é bom Quando a gente termina E mano Ó Fala aí O que vocês acharam Dessa série Eu vou trazer Mais episódios Dessa série sim Essa série Eu sempre vou Vou tentar juntar A galera Tá ligado Sempre pra dar uma zoada Assim Porque mano É massa o bagulho De zoar Eu vou sempre dar uma zoada Assim com a galera do clã Juntar aí Pra zoar e tal Tão quicando E tão quicando Eita Bichinha E mano Deixa teu like Teu favorito Que é nóis Falou rapaziada Fui E valeu E valeu E valeu E valeu